Nothing more for you Mas João, estou esperando você aqui na Agrão Vila das Palmeiras Está na onde, bebê? Chama que eu vou Daqui a pouco tem a Rainha da Festa Quem será a Rainha da Festa, João? Olha que eu arrisco um palpite O diploma vai para onde? Vai para Cuiabá, para Gazela com 2L Está na onde? O programa Variedade continua aqui na Agrão Vila das Palmeiras Porque hoje vai ter festa, vai dançar Até de manhã Está na onde, bebê? Já estou no camarote Camarote VIP Cassiano, camarote VIP Hoje aqui na Agrão Vila das Palmeiras Gente, já 31 anos Já de festa e você faz parte De todas Desde 2007 Nós patrocinamos Aqui Nós sempre Comparecemos na festa O ano passado nós trouxemos um show nacional Aqui Foi o Richard e o Diego Esse ano a gente Nós estamos patrocinando com o primeiro prêmio Do Peão de Rodeio E o primeiro prêmio também da Garota Da Garota Cauter Então a gente sempre vem patrocinando o Rodeio Aqui a vários anos Olha, eu queria saber Hoje você está mais calmo O que aconteceu hoje? Acho que não tomou nem água mineral ainda hoje? Ainda não Daqui a pouco Já, já Dona, hoje a senhora veio curtir essa festa maravilhosa É festa em família É, festa em família Somos da Fazenda Jamaica Meu marido está no estado há 43 anos E a gente todo ano prestigia essa festa maravilhosa E mais um ano de muita alegria, né? Para a gente poder deixar marcado e registrado Todo o trabalho que está sendo feito Para transformar nossa Agrovila das Palmeiras Tainá, e essa festa hoje aqui na Agrovila Você já arriscou pegar o Rodeio? Como que é? Sim, gente Essa festa aqui é uma festa que a gente vem desde a infância Praticamente uma festa cultural de quem é daqui da Agrovila das Palmeiras Eu que sou nascida e criada aqui Amo essa festa É uma festa que reúne amigos, família É uma festa maravilhosa Muito bom para quem gosta de tomar uma e se divertir, hein? Ei, João, estou com elas As que vão desfilar, o desfile caos Para escolher a Rainha do Rodeio Está preparada para desfilar? Não E aí, você vai arriscar na passarela para ser a Rainha Country do Rodeio? Para desfilar e para ganhar Eita, está na onde, bebê? E aí, você também vai arriscar a passarela hoje? Com certeza Vai levar a faixa de primeiro lugar? Claro Está na onde? E hoje, qual que é a expectativa para eu poder desfilar daqui a pouco? A melhor E aí? Então, a tipo assim é tentar e é isso Beleza E se você ganhar os mil reais, você vai dividir comigo? Olha que ela vai dividir mil reais É mil reais Talvez A gente vai dar uma gelada, pode ser? Olha, uma gelada, ei Na onde? Para você Taliz, eu fiquei sabendo, vai ter boi para montar Você se arriscaria de montar num boi hoje nesse Rodeio? Ah, depende do grau alcoólico, né? Tá, então depende do grau alcoólico Você está em quantos graus já hoje? 0 a 10, 25 Olha, manda um recado para o pessoal do programa Variedade Cara, queria parabenizar a turma aí pelo Rodeio E mandar um abraço e tchau, obrigado Tchau, obrigado João, imagina, mulher bonita Mulher bonita que não falta nessa festa hoje Sim, é uma festa maravilhosa Fomenta muito aqui o comércio da Grovila É muito bom Tem várias atrações Perfeita a festa Hoje você veio toda de chapéu, toda na laranja Para dar aquela festejada Para arrasar, né? É a primeira vez na festa que já estou amando Olha que a festa está ficando agitada Aroldo Aroldo, você é aquele que manda prender, manda soltar E ajuda todo mundo hoje, Aroldo Hoje, amanhã, depois da manhã E segunda-feira também E essa festa, Aroldo? Essa festa vai ficar marcado no calendário Mato Grossense, Cuiabano E da região aqui de Santo Antônio A região de Santo Antônio É uma festa que vai deixar saudade? 31 anos de festa, Gazela 31 anos de festa Fomenta o comércio da Grovila Fomenta tudo A Grovila das Palmeiras espera o ano todo para essa festa Todo mundo beneficiado No coração meu e de todos os convidados Sou gratificante por receber essa comunidade O rodeio é uma coisa que todos nós amamos de paixão João Deliverio, eu estou com ele Braço direito da prefeita Franciele Peró Hoje você veio prestigiar a serventa aqui em Grovila São o 31º, né? Rodeio aqui É a 31ª festa do Pião Pantaneiro Uma festa realizada aqui em Grovila das Palmeiras Com todo carinho pelo vereador Manoel Teixeira Tem o braço da prefeitura de Santo Antônio Governo do Estado, Assembleia Legislativa E o mais importante, a população de Grovila Que participa, que vem dar o clamor nesse dia maravilhoso É uma festa tradicional E nós, prefeitura, não poderíamos estar ausentes A prefeita Franciele sempre presente, colaborando e participando Vamos! Vamos de palma! Enfim, escolhemos a rainha de 2023 Qual que é a sua sensação de estar até a madrinha? Maravilhosa, maravilhosa Sinto-me como eu mesma que já desfilei nessa arena Eu fico muito orgulhosa É lindíssima, mereceu o estado de parabéns Eu quero um espólio, Programa Variedade 2024 Qual que será a novidade? Vai ter mais premiação, mais presentes, mais meninas e vai estar lindo E uma madrinha dessa, como que fica? Maravilhosa, olha o exemplo, né? Você vai ser igual a ela quando crescer Bonita, filha, maravilhosa Maravilhosa! Qual que é o recado, Rubia, que você passa para essas meninas que não acreditaram? E eu já desfilei nessa arena, é um orgulho muito grande A gente que é da região, a gente que participa disso aqui É muito grande, é muito orgulho Porque vem do coração É da nossa terra, vem do coração João de Oliveira, ela é da terra, você é da terra Sou da terra Manda um recado, Programa Variedade para as meninas João de Oliveira, essa é pra você Doctor submergкретилась Você vai criar umawasinha Você vai criar uma humanidade Você vai ter que ser imente Nothin' more for you